Tem um filósofo grego, Empédocles, ele sugeriu quatro elementos, lembrando que no conhecimento das terapias orientais nós temos cinco elementos, mas a gente está falando da origem da palavra humor, tá? Um grego chamado Empédocles sugeriu quatro elementos, a água, o ar, que na analogia da terapia oriental, da teoria oriental, o ar, gente, é o vento. Onde que está o vento nos cinco elementos? O vento na terapia oriental está no elemento madeira, então a analogia de Empédocles, o filósofo grego, para o elemento ar, na terapia oriental, é a madeira. Muitas pessoas não conseguem fazer essa associação. Onde que está o ar? Onde que está o éter nos cinco elementos? Está no vento, gente, na madeira. Quatro elementos de Empédocles, na filosofia dos humores, ele sugeriu quatro elementos, água, ar, fogo e terra. E nessa terra de Empédocles, na teoria dos humores, a gente vai unir ele ao metal, porque ele está dizendo de características de umidade e secura, tá bem? Então a gente consegue entender esses quatro elementos sugeridos por Empédocles dentro do nosso conhecimento da terapia oriental. Isso é integrar conhecimentos. Não é um conhecimento separado do outro, mas você conseguir integrar esses conhecimentos da filosofia grega e da filosofia oriental.